Marcos, nesse sentido do que você está falando, eu acho que uma coisa que eu lembrei que se encaixa um pouco, é que saiu uma notícia essa semana do Darma Semoglu, um economista bem famoso do MIT, falando que a América Latina foi criada por um pequeno grupo de elites para explorar a maioria das pessoas. Você consideraria que a política de campeões nacionais estira pelo governo há bastante tempo, e também as referências do Bolsonaro na Petrobras, elas contribuem nesse sentido de concentrar o poder econômico, concentrar o poder político, e como a gente consegue aplicar uma agenda no país em termos políticos e econômicos, seja ela a agenda republicana que pretende dispersar esse poder pela população, dispersar o poder econômico e dispersar o poder político. Essa é a tese, isso aí surgiu, vou dar um passo atrás. O tema da economia, no começo, era a crescente econômica. Esse é o grande tema. O que faz os países crescerem mais? Em os anos 50, você tinha uma resposta que explicava, vai, parte ali. Variações de modelo de solo, com algumas estimativas de produtividade dos fatores, educação. Você começou a descobrir que, bom, tem algumas coisas que são claras. A educação, e mais tarde, a qualidade da educação faz diferença. Explica um pedaço. Na infraestrutura, explica um pedaço. As diferenças de renda dos países. Mas o que mais explica as diferenças de renda dos países? Quando você faz, você pega dados de mais de uma centena de países, ao longo de 60 anos. E você vai testando, decompondo. O que explica que alguns países têm uma trajetória? Será que tem um fator regular? É claro que cada país tem sua história particular. Tem fatores idiosincráticos de cada país. Mas será que há algo comum nas experiências bem-sucedidas? Que consegue separar as experiências bem-sucedidas das experiências não bem-sucedidas? E aí, nos anos... Esse era o tema da economia, nos anos 90. Depois de muito tempo, era uma grande pergunta. Testou a hipótese sobre a inovação tecnológica. E aí, no fim dos anos 90, você começa a encontrar uma certa regularidade. Dependendo de como as instituições são desenhadas, como as regras do jogo são desenhadas. Quer dizer, como a regras do jogo olha. Como funciona o mercado de crédito? Você tem mecanismos ágeis para, em caso de inadimplência, recuperar a garantia? E você testa isso. Você constrói, com essas bases de dados, por centenas de países, você constrói indicadores, por exemplo, o tempo de recuperação das garantias, ou a eficiência do judiciário, você pode fazer isso para a instituição tributária. Será que a maneira como você cobra tributos faz diferença? Eu não estou falando da maneira para tributar renda e consumo, não. Então, dado que o país pode escolher, olha, eu quero tributar tanto a renda e o progressivo, eu quero ter imposto de consumo. Todo mundo, mais ou menos, tem isso. Como é que eu vou cobrar o imposto de consumo? A maneira como você cobra o imposto de consumo faz diferença. O tipo de regra, o detalhamento da regra. Então, a partir dos anos, fim dos anos 90, os economistas encontram essas irregularidades. Olha, tem países que têm regras que acabam ajudando a pertencer. E tem determinados tipos de regras que não. E da onde vêm essas regras? Pense em criar uma taxonomia como essa. Alguns países têm, por isso, chamam de instituições extrativistas. Seja pela sua história, processo de colonização, alguns países desenvolvem instituições. Tem uma coisa comum, nesse imenso desenho nacional do país, que é o mecanismo de você prescriir renda sem estar associado, não tendo inteiramente associado, à sua capacidade produtiva. É o nome de instituições extrativistas. É para usar o jacão dos economistas e os interesses são toalhados. Eu tenho mecanismos de ficar rico, de ganhar dinheiro, não porque eu sou mais produtivo, porque eu trabalhei mais duro, mas porque eu tenho uma proteção do governo, porque eu tenho acesso a um crédito subsidiado, porque eu pago menos impostos e o que eu tenho mais. Um pouco é essa a ideia. E mais, quando a gente pega hoje, tem pesquisas, olhando microdados para empresas, que são censos, que a gente não tem o Brasil, mas para outros países emergentes e países ricos, você faz o censo, você acompanha ao longo dos anos a evolução das empresas, países ricos, países pobres, países emergentes, e você descobre que essa é uma característica dos países emergentes. A parte da pobreza desses países decorre exatamente é de você ter uma cauda de empresas pouco produtivas nos diversos setores. Então são os mecanismos de proteção, com essa parte da agenda. É o mecanismo de proteção que garante isso. Essa é uma característica dos países emergentes. E o Brasil, particularmente, tem muita evidência de que esse problema é bastante grave no Brasil, inclusive em comparação com outros países emergentes. Isso cria um círculo vicioso muito difícil de ser rompido. Muito difícil de ser rompido. Por quê? Porque você fica com uma série de setores que só sobrevivem pelos favores oficiais. E uma vez que você cria políticas que favoreçam um desses setores, que depois ele não para de pé, você fica refém do fracasso. Então você criou uma indústria naval no Brasil. Mas e agora? As pessoas se mudaram para aquela região. O capital foi alocado naquele empreendimento. Se você abre, a empresa fala assim, vou quer dar. A gente viu isso com o Inovar Alto, uma política para proteger e indústria do Brasil. Facassou. Mas e agora? Você tem uma série de fábricas do Brasil, pequenas e ineficientes. Se você abre para a concorrência externa, para nós brasileiros é melhor. O carro vai ficar barato. Não tem carros melhores. Mas essas empresas vão quebrar. O que você faz? Então a grande dificuldade da superação desse tipo de agenda é que você fica refém do fracasso. A política, quando dá errado, é muito difícil você reverter porque você criou grupos de interesse que dependem desses benefícios. Um exemplo, reforma tributária. Tem muita gente no Brasil que paga menos impostos do que os demais. Setor de serviço, por exemplo, para consumidor final. Paga bem menos impostos do que você tiver uma indústria. Na mesma renda gerada, você paga bem menos impostos. Você tem uma empresa do lucro presumido. Você tem um puxador de serviço presumido. Você vai pagar aí 15% de imposto sobre a renda. E olha lá. Se você fosse ultrapassado e tivesse a mesma atividade em uma empresa, entre o que a empresa gasta e o que você recebe, 40% é sem tributos. 40%. Então vai pagar 40% de 815. Isso pessoas com renda parecida. Mas se você vai me fazer em reforma tributária, o setor de serviço vai lá e não quer pagar imposto com os demais. Certo. Muito bom, Max. Agora...